Música Infelizmente, hoje em dia nós temos um alto índice de câncer de mama na população feminina e também temos que relatar que também temos o câncer de mama masculino. É mais raro, mas também existe. E o índice é muito alto, infelizmente. Então, o princípio de tudo é a mulher se conhecer. Ela tem que se conhecer, se valorizar. A gente fala do alto exame de mama, que é a primeira prevenção que a gente tem. Por que o alto exame? Porque a mulher, se ela se conhecer, em algum certo momento da sua vida, se houver alguma alteração na sua mama, ela vai saber que aquilo não está normal, se ela se conhecer, certo? Então, através desses alto exames, se ela sentir alguma alteração, e quais são as alterações? Ela pode sentir nódulos nas mamas, nas axilas, pode sentir vermelhidão, o seio um pouco retraído à pele, como uma casca de laranja, secreção espontânea do mamilo, certo? Ou o mamilo ir para dentro. Essas são algumas alterações que a mulher pode estar observando na sua mama. A partir desse momento que ela faz essa observação, ela pode estar procurando a rede feminina. Lá nós temos, eu sou enfermeira, estou lá para atender todos os dias. Também temos um médico ginecologista lá. E eu faço o exame novamente nela, e já encaminho ela para o ginecologista, para já estar fazendo outros exames, como a ultrassonografia ou a mamografia, para termos um diagnóstico preciso do que é essa alteração na mama. Música Música Música